Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui, gente, em mais um vídeo, mais um vlog. E hoje nós vamos arrumar a mala. Pra quê, Mano Maia? Pra gente morar na Lafayette. Isso mesmo. E não esqueça de dar like. Se inscrever aqui no canal. E então, solta a vinheta. E não esqueça de nos clicar aqui embaixo no Instagram. Yes! Então, bora pro vídeo? Bora! Isso mesmo, gente. Estamos aqui com as nossas malinhas de sempre, que vocês já conhecem. Porque a gente é mó cota e a gente sempre usa elas, nossas preferidas. E hoje nós vamos arrumar as nossas malas. Pra gente ir morar na Love Funk. Se você acompanha a gente e já viu os nossos vídeos, vocês sabem que a gente foi convidada pra morar na Love Funk. E a gente aceitou, né, Manu? Como é que tá o seu coração em relação a isso? Ah, gente, eu tô ansiosa. Tô feliz. Mas eu também tô meio triste, porque eu vou ter deixado a mão do papai. É, gente, verdade. Mas eu tô muito ansiosa, de verdade. Gente, a gente tem que pensar, ah, mas elas vão ficar lá por muito tempo, eu vou morar lá, eu vou levar essa malinha pequena. Sim, gente. Qualquer coisa a mamãe vai lá e entrega umas ovos pra gente. É, é o necessário, tá bom? Não é pequena. É um tanto bom de mala, tá? E é isso. Então, bora-se pras coisas, né? Pra gente poder começar a arrumar nossa mala. Bora? Bora. Gente, eu não vou mentir pra vocês, não, tá? Mas antes da gente começar a gravar, tava uma bagunça aqui. E a gente arrumou tudo, né, Manu? É. A gente conseguiu arrumar tudo, tipo assim, um recorde, né, de arrumar as coisas. Acho que foi em quatro minutos. Quatro minutos, mas olha isso aqui. Tá tudo arrumadíssimo pra gente poder escolher as coisas que a gente vai levar, tá? Então, é levar muita coisa, né, gente? Eu acho que dá pra deixar aqui, né, Manu? Dá. Tá. A gente precisa de blusa, de roupa de frio, de blusa de chama. Vamos pra ideia de blusa pra aqui. Eu vou levar essa blusinha aqui que eu amo, que também não tem quando eu ficar sem ela. Ah, então você já vai levar essa e já vai levar essa de uma vez, né, gente? É. Que é do mesmo estilo. A gente vai levar outra blusinha assim, tá vendo? Tipo, grandezinha pra poder gravar. Tem mais blusinha, short, essas coisas, tá, gente? Ah, se quiser pegar outra blusinha, vamos levar essa aqui? Tá parecendo. Essas são boas, tá? De blusinha, então, eu peguei essas três. Porque tem umas outras novas que não estão aqui. E eu vou pegar pra poder levar, né, Manu? Eu peguei três também, gente. De mangalom. É isso aqui, tá? Aí, falta o resto. Pegar short. Que é o quê? Short. Assim, tá bom? Tá bom. Tá muito bom. Vou levar esse short jeans. Jeans, boa. Assim, eu também acho que é bom. Ah, gente, uma coisa. A gente não vai levar muita roupa, porque as roupas estão mais sujas. Porque nesse frio que tá fazendo, meu pai não lavou roupa nenhuma. Então, a gente não tem roupa, literalmente. Exatamente, é isso mesmo que a Manu Maia falou. Então, tipo assim. Então, quando o meu pai lava todas as roupas, ele vai lá na água e tem que pegar pra gente. É. Então, a gente não vai levar muito. Tá. Acho que é isso aqui, ó. A saia da Ciclone. A gente tem que levar uma sopa de mandrake, hein, Manu? Ah, eu não sei se eu vou levar a saia de Ciclone, não. Nossa, mas é lindo, meu. Nossa! É lindo a saia. Levamos, Manu. É lindo. Então, eu vou roubar da Manu Maia pra poder levar. Não, não vai. Nossa. Não vai. A Manu Maia não quer andar de Ciclone, gente. Eu quero. Ah, aqui são os shortinhos, eu vou levar aqueles shortinhos leg, sabe? Mais confortável, eu vou levar também. Eu vou levar esse short de saia, que ele é muito bom. Tô pensando em levar, tipo, um vestido, tipo, um vestido mais básico, um shortinho de brilho. E aí, quando a gente tiver as coisas mais ou menos prontas, a gente volta e mostra pra vocês cada coisa que a gente vai levar, né, Manu? Isso mesmo, gente. Gente, chamei a mamãe pra gravar, gente. Porque, tipo assim, já tá escurecendo e a Manu não tá aqui até agora, que a gente não sabe que a gente leva, que a gente deixa, porque a gente acha que é muita coisa já. Tá. E a gente leva no cloro, porque, tipo assim, não é nada a ver, tipo, vestido de brilho. A gente não vai sair pra balada nenhuma, porque não pode, e não pode fazer balada nenhuma. É só a Manu vai não levar a mala dela, que ela ganha, não sei se ela tá colocando o seu poder na minha mala, tá? Olha só, eu levo porque eu quero, tá vendo? É lindo, eu vou usar porque eu quero. Ai, eu amo muito. Olha que lindo, a gente não tô nem aí, a pessoa vai te falar assim, ah, essa é toda uma draca, essa é toda parte. Tô nem aí, aquela... Uma barraca, eu não aguento. Eita, eita, eita. Você sabe, né, se alguém me falou alguma coisa comigo... Ih, pronto, já vai causar a Loda Love Punk. Bringuenta. Gente, essa menina é bringuenta. Eu aposto que o povo da Love Punk não vai aguentar o César lá nem uma semana, vai expulsar o César lá. Azar o deles, o pessoal me convidou, gostou, então eu vou ficar lá. Zona, a gente ia gostar de todo mundo, tá? Olha, eu ia fazer o seguinte, aqui eu ia levar sua roupa, eu vou filmar de produção, tudo que eu tô levando bem de pertinho. Tá vendo? Eu tô levando roupa de brilho, brilho, roupa normal, short, eu ia levar sua roupa. E aqui eu ia colocar, tipo assim, chapinha, maquiagem, as coisas tudo pra me produzir. Mas ela tá com o kit se fazendo aqui... Ô, curma... Continuando. Como essa mala aqui já tá pronta, eu vou deixar a Manela colocar um pouquinho das coisas dela aqui na mala, na minha mala. Não, para, Milena, para, Milena. Porque essa mala aqui... Ela tá fazendo soma depois ela usar a sua. Essa mala aqui... Essa mala aqui... Olha só, ela só fica pegando a minha casa. Eu vou levar meu neném, porque eu não vou me ser meu neném, tá? Eu durmo todo dia com ele, então eu vou levar meu neném. Que mentira, gente, mentira. Meu neném já torce pro galo, melhor filho do mundo. Gente, mentira, eu não... Dorme, sim. Dorme, sim. Você quer, Rafael, ir na poltrona. Meu neném. Você quer, Rafael, ir na poltrona. Meu neném. Você é péssima, né? Eu não sei o... Isso, pode pegar metade da mala dela que eu vou deixar. Pode pegar metade. E eu vou levar só coisas necessárias. Aqui eu vou levar o tênis, as coisas de cabelo, de maquiagem. E aqui eu vou levar meu neném. Para de puxar a hora do meu neném. Eu vou levar meu neném. E aqui eu vou levar esse jacaré. Por quê? Porque o gordinho bolo lá, sabe? Ele tem um jacaré igualzinho. Aí ele falou pra trazer pra eles ficarem gêmeos, entendeu? Então eu vou levar. Tá bom, meu neném. Então pode tirar todas as coisas que eu vou levar, mas não que é sua. Não quero também, não. Eu quero. Não, mas é meu. Esse é meu. É meu. Talvez é dela que eu use a minha roupa. Pode ficar, então. É meu. É meu esse aqui também. Ai, gente, não é possível, né? Não, isso aqui tem relação. Não é possível. Tem coisa fina. Para, Milena. Gente, não é possível. É meu. É tudo meu. Essa é minha. Essa é minha. Vai levar as coisas que eu deslocar antes que você não quis. É minha. Milena, para de pegar minhas coisas. Pronto. Gente, para de brigar. Eu não vou gravar vocês brigando, não. Eu vou pra lá. Pronto, gente. Ela está pegando minhas coisas. Tá pronto. Não, não. A mamãe vai encontrar na minha mamãe. Tá? Tá pronto. Viu, produção? Eu vou deixar ela e arrumar a mamãe dela sozinha. Eu vou levar a mochila com minhas coisas de cabelo, então. Já que ela não quer dividir a mamãe comigo. E pode jogar vocês com a filha aí, que eu não quero isso também, não. Tá, então vamos lá comer antes da gente ir. Vamos. Não. Olha o que eu vou enfiar na mala da mamãe dela. Nossa, você vai ser idiota. Olha, eu confio muito com a nossa mala. Aquele ali azulzinho, igual a minha mala. É mesmo. E esse aqui é rosinha e roxo, mas esse aqui é o meu, tá? Pronto. Eu vou lá almoçar e não quero saber da mamãe dela. Eu quero não arrumar a mala. Problema dela. Problema dela. Problema seu. Eu, eu, eu. Eu não quero saber o meu. Você vai entrar. A mamãe dela tá me batendo. Manuela, fica com a chance de ir lá. Manuela, não jogue isso daí. Isso é um presente de uma pessoa muito especial. Minha vavaca, devolve. Ah! Mentira. Mãe, ela quer maltratar meus animais. Gente, olha. Manuela, você vai ser cancelada na internet. Eu vou maltratar os animais. Você tá maltratando sua irmã. Tá batido bonito. Ai, eu vou me despertar. Bora, vamos almoçar. Vamos almoçar. Claro que eu tenho vavaca agora. Eu tô mandando. Gente, já estamos no carro. Indo pra Love Funk. Papai e mamãe estão levando a gente, tá, gente? Só bagunça aqui, olha. Olha só tudo isso aqui que a gente tá levando. Coberta, nossas malas, sapato, tudo, 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 gente. E é isso. Até lá é um caminhozinho, né? Uma hora e vinte. Então vai demorar. Então acho que esse foi o vídeo. Então foi isso, pessoal. E espero que tenham gostado. E um beijão pra todos vocês no fundo dos nossos corações. Tchau, tchau. Manu com carinha de sono, que ela tá bebindo e vai continuar dormindo, né, Nuts? Tchau, tchau.